Olá, os espectadores, o que vocês querem? Olá! Ame o que você está aí, o que você está aqui, né? Sou o reto do Rio de Janeiro, o ralo do arroz, o céu é que está ali na linha para o pé, o verbo é que a igreja vai ficando até o céu, e o paz vai ser o reino de um ralo, o pão doce, o pão da mão, e diga-te a festa, e caramba, em volta do meu ralo, e os aqui na terra, e o que você está aqui,